O BRICS Bem-vindos ao Entretenimentos Diversos, vamos falar sobre o que é e como surgiu o BRICS, grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Você já parou para se perguntar o que é o BRICS, e para que ele existe? Não? Então vamos saber isso e outras curiosidades. Atenção, o vídeo é meramente informativo. O grupo, o grupo BRICS, que é um acrônimo referente às iniciais dos países membros do grupo, sendo eles, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O acrônimo é conhecido internacionalmente, através da língua inglesa, logo, o último país, escreve-se, Sofia África, e por isso a sigla é conhecida mundialmente como BRICS. Trata-se de um grupo de países emergentes no cenário mundial, atualmente. A história. O grupo BRICS, iniciou suas atividades, de maneira informal no ano de 2006, conhecido inicialmente pela sigla BRICS, pois a África do Sul, somente seria aceita no bloco anos mais tarde. No ano de 2007 o Brasil assumiu a organização do encontro, e em 2008, foi realizada em Ekaterimburgo, na Rússia, a primeira reunião formal do bloco. A sede do NDB, novo banco de desenvolvimento do bloco, deverá ficar pronta em 2019, sendo localizada em São Paulo. O objetivo do bloco é o fortalecimento das relações entre os países membros, entre vários aspectos, mas com viés econômico, porém, sem ser formalmente constatado na realização do grupo. Promovem também, o financiamento para a ampliação da infraestrutura de algumas nações subdesenvolvidas e outras também emergentes. Apesar de não ser, atualmente, um bloco econômico e comercial formalmente estruturado, os integrantes do grupo indicam que têm procurado transformá-lo em um grupo ou uma aliança com esses aspectos, a fim de aumentarem suas influências políticas, perante o mundo. A partir do ano de 2009, o bloco tem realizado encontros anuais. Com a sede novo banco de desenvolvimento, a ser inaugurada em São Paulo, no ano de 2019, o objetivo é financiar em torno de 2 bilhões de dólares em projetos. Objetivando também, realizar posteriormente, empréstimos em moeda local, e emitir títulos, a fim de estimular o setor privado a realizar investimentos. A meta para a disponibilização para empréstimo, seria de em torno de 6 bilhões de dólares, para o mundo todo. Curiosidades. O economista inglês, Jim O'Neill, criou em 2001, a sigla BRIC, através de seu estudo intitulado, Building Better Global Economic BRICS, que viria a ser oficializada como a silva oficial do grupo. Ao contrário dos outros países membros do BRICS, a África do Sul não é uma fundadora do bloco político, tendo sua admissão sido realizada em 14 de abril de 2011, sendo que o S, referente ao país, só foi adicionado oficialmente à sigla, após sua admissão. Os países México e Coreia do Sul, foram considerados, inicialmente, como possíveis integrantes do grupo, porém, acabaram sendo excluídos do bloco, pois na época, foram considerados mais desenvolvidos do que os outros países do bloco. Conclusão. O grupo BRICS, que é um acrônimo, referente às iniciais dos países membros do grupo, sendo eles, Brasil, Rússia, Índia, China, e África do Sul. Trata-se de um grupo de países emergentes no cenário mundial, atualmente. Apesar de não ser, até o presente momento, um bloco econômico e comercial formalmente estruturado, os integrantes do grupo indicam que têm procurado formar um grupo ou uma aliança com esses aspectos, a fim de aumentarem suas influências políticas, perante o mundo. O vídeo de hoje fica por aqui, espero que tenham gostado. Até a próxima!